Eu sou a Cíntia, falo da cidade de São Paulo. Eu tenho 20 anos de família Romanel. Com a pandemia eu tive que me inventar. Usei bastante as redes sociais, fiz bastante live, fiz bastante divulgação, fiz bastante propaganda. Você vê que as pessoas mudaram, hoje elas estão mais carentes, precisando de ajuda, mas não ajuda financeira, é ajuda do abraço. Vem aqui que eu te amo, eu te ajudo, mas de uma forma de falar, vai que você consegue. Ai, Romanel representa pra mim o que eu descobri, eu mesma. Eu estava numa caixinha, eu não sou mais tímida, sou um pouquinho, mas eu consigo me soltar, falo com qualquer pessoa. Então pra mim, Romanel foi uma abertura de uma nova Cíntia na minha vida. E cresci, evoluí ainda mais. Você fala, nossa, que diferença que mudou a minha vida.